Fala galera, sequência de triângulo número 3, triângulo da montada Vou abraçar a cabeça dele, jogar pressão com o ombro, ele vai ficar um pouco de lado Vou adiantar o joelho, e agora vou focar em passar minha perna por cima desse braço Eu posso abaixar e passar, ou eu posso fechar no corpo dele e passar Passei a perna, boto o peso nessa mão, fecho o triângulo e agora vou dar pressão Jogo o braço para o lado, cabeça no chão e um esprolo Mais uma vez Com o braço fechado, com o braço baixo Fechou Esse foi galera, triângulo da montada Posse Tchau Tchau